Bem-vindo ao Arcafo Class, um projeto feito para você empresário aperfeiçoar o seu empreendedorismo e aperfeiçoar a sua equipe. Aqui é o Arthur Fava, sou sócio-proprietário da Arcafo, uma empresa de branding que está no mercado há mais de 7 anos, que te ajuda a não trocar de equipe de marketing a cada 6 meses. Como funciona o Arcafo Class? O Arcafo Class é um projeto que funcionava internamente. Nós dávamos aula para a nossa equipe de vários temas, assuntos tanto técnico quanto assuntos mais abrangentes do empreendedorismo, coisas que são necessárias para a gente alinhar e aperfeiçoar a gestão dos projetos, a gestão da equipe, a gestão da entrega, a qualidade, os prazos. E essas aulas eram dadas há anos internamente. O que nós fizemos com isso? Nós compilamos, entendemos que isso pode ser passado para você empresário e a gente começou a gravar essas aulas para mostrar para vocês, para dar essa aula também para a sua equipe, para você, para a sua equipe, para vocês aperfeiçoarem. Então, a cada 15 dias vai ter uma aula nossa de um tema que é relevante para nós e que talvez possa te ajudar em diversos assuntos dentro da empresa. E é isso. Nos vemos lá. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. E boas aulas. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Alexandre Orion, sou publicitário aqui na Arcafo e hoje eu vou estar passando com vocês algumas dicas de como vocês podem usar o celular como ferramenta para fazer fotografias incríveis. Beleza? Então, bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a fotografia, o que ela é e passar por esse conceito antes. Fotografia significa, literalmente, escrita com a luz. Então, se você olhar para a etimologia da palavra, você vai ver que foto significa luz e grafia significa escrita. Então, por que é importante passar por esse conceito? Porque a luz sempre vai ser a principal ferramenta que você vai usar. dentro da fotografia. Então, é interessante que você sempre esteja munido de boa luz nas suas fotos. Na fotografia, a abundância de luz pode ser seu maior aliado. E a ausência dela pode ser seu pior inimigo. Então, sempre dê prioridade para ambientes que tenham uma luz bem abundante. E quando eu digo abundante, são luzes fortes mesmo. A melhor luz que nós temos é a luz natural, a luz solar. Então, fotografia em ambientes externos, geralmente, são as melhores fotografias a se fazer. Então, você consegue utilizar muito bem a limitação do celular, que acontece por, infelizmente, ainda ser um aparelho celular. Ele é limitado em certas opções. Porém, ele serve muito bem caso você esteja em um ambiente controlado também. E caso não seja controlado, você pode encontrar ângulos que vão favorecer a sua luz aí, para você ter um resultado legal. Quando a gente está iniciando na fotografia, é interessante que você tenha referências antes de sair fotografando por aí. E quando eu digo referências, elas podem ser delimitadas ao segmento que você está trabalhando. Por exemplo, uma joalheria. É interessante que você tenha referências de joias, de fotografias de joias. Que elas serão diferentes das fotografias, por exemplo, de um segmento de automobilístico, ou mecânica, ou qualquer outro tipo de segmento. Então, cada segmento vai ter mais ou menos a sua base de fotos padrões. Claro, você não precisa se ater apenas a isso. Isso vai depender de outros fatores também, como o posicionamento de marca, essas outras coisas que a gente leva em consideração na hora de construir uma foto. O que a gente quer passar com essa foto? Então, é essencial que, antes de sair fotografando por aí, você tenha uma boa base de referências. Existem alguns sites que podem ser tidos como referências. Então, vou estar deixando aqui quais são esses sites, para que vocês possam estar pesquisando depois. Esses sites, você encontra um universo inteiro de referências fotográficas. Então, são lugares que vocês podem estar explorando mais e mais o olhar que outros fotógrafos têm, outras pessoas têm, não necessariamente fotógrafos, em relação a fotografias. E isso vai te abrir um horizonte de como você pode, pelo menos, estar iniciando, caso você não tenha uma experiência. E, a partir disso, você vai ter cada vez mais bagagem para você poder realizar suas fotos. Bom, essencialmente, a fotografia, ela nasce com apenas a função de registrar o momento, né? Então, mas, nisso tudo, o que a gente vê como a essência é que ela quer passar uma história, ela quer contar uma história naquilo que você está fazendo. Então, geralmente, você, quando você está fotografando alguma coisa, é necessário que você entenda que tudo que está passando ali naquela fotografia, a fotografia, ela tem uma função narrativa, ou ela deve ter uma função narrativa ao máximo. Você consegue explorar, claro, não necessariamente ela precisa ser uma história super profunda na hora de fazer uma fotografia. Ela pode ter algum tipo de sensação transmitindo através de cores, através de escolhas de ângulos, composições, essas coisas, mas ela tem uma função. Ela sempre vai ter uma função, e quanto mais você estiver alinhado com essa função, mais você vai conseguir explorar, vai conseguir atingir uma fotografia que impacte, que tenha um verdadeiro sentido ali, que as pessoas vão engajar, que as pessoas vão entender, e que isso faça sentido não só para você, mas para outras pessoas também. E a partir disso você começa a desvendar outros níveis de fotografia que ela pode alcançar. Bom, chega de papo, vamos para a prática. Bom, primeiro sobre configurações do celular. Por base, nem todos os celulares, a maioria deles na verdade, não vem com as melhores configurações de resolução, de captura de imagem, e geralmente isso requer uma eficiência maior no armazenamento. Então, por padrão de fábrica, geralmente eles não vêm com a melhor qualidade padrão. Então, recomendo que vocês estejam pesquisando aí, isso vai variar muito de acordo com o celular, entre próprias, por exemplo, o iPhone. O iPhone, ele tem uma própria diferença dentro dos seus próprios celulares, então vai variar muito de acordo. Você não precisa também de um iPhone 30 ou de um celular de última geração para você estar registrando momentos incríveis, você estar tendo a melhor qualidade possível. O que mais vai contar dentro da fotografia com o celular, principalmente por ser limitado, é o seu olhar. Então, o seu olhar, ele tem que ser aquilo que vai fazer com que a sua fotografia seja muito legal. Beleza? Então, sempre se guie por isso. Sempre perceba que o que faz a diferença é o seu olhar fotográfico. Eu recomendo fortemente que vocês ativem todos os recursos de guia que vocês tiverem no celular. Geralmente ele é apenas um balanço, então ele pode traçar uma linha e você pode ver que ela vai nivelar ou desnivelar. Isso vai depender mais ou menos do celular, claro. É mais principalmente a grade dos terços, que eu vou estar explicando mais ou menos como ela funciona depois. Mas a princípio são recursos que você pode estar usando, que eles vão te auxiliar fortemente na hora de você tirar uma fotografia bem equilibrada, bem balanceada e com todas as outras técnicas que eu vou passar para vocês mais para frente. Então eu recomendo fortemente que vocês pesquisem onde fica essas configurações dentro do celular de vocês, para que vocês possam ter um aproveitamento maior na hora de tirar uma fotografia. Pode poluir um pouquinho na hora de você dar uma visualizada ali, mas com o tempo você acaba se acostumando e isso vai te ajudar bastante. Bom, para quem já é entusiasta de fotografia ou tem algum tipo de vínculo com uma câmera fotográfica, já teve uma câmera fotográfica, alguma coisa nesse sentido, deve estar acostumado com o termo chamado tripé de exposição de configuração da fotografia. Então ela é composta por ISO, velocidade do obturador e abertura do diafragma. Dentro dessas configurações você consegue controlar, em uma câmera profissional, claro, cada um vai ter sua função. O ISO é referente à sensibilidade, por exemplo, a velocidade do obturador é em relação à velocidade que a foto será capturada, e a abertura é quanto a lente está aberta ou está fechada, e cada um delas tem uma função dentro da fotografia. Mas tentando resumir isso para celular, ele é um pouco mais limitado. Você não vai ter tanto controle em relação à sua fotografia, sim, infelizmente. Tem alguns aplicativos que vão ter essa função de você poder controlar todos esses recursos que eu citei, e tem uma parte nativa dentro do celular que você pode estar usando. Por exemplo, quando você está tirando uma foto no ambiente muito claro, se você quiser congelar o movimento de uma pessoa, você pode diminuir bastante o brilho, porque o celular vai reconhecer que aquela área está mais exposta, você está dando essa informação para o celular que está bem exposta à fotografia, então vai começar a dar uma escurecida, e ele vai conseguir congelar o movimento melhor. Então, por exemplo, se estiver passando aqui, ele vai conseguir capturar esse movimento, congelar ele de uma forma mais precisa. Então, é uma técnica também que vocês podem estar usando, diminuir o brilho para vocês congelarem o movimento. Claro que a foto vai ficar escura, mas isso pode ser arrumado na pós-produção, que é a parte de edição. Então, essa é uma das dicas que eu posso estar dando para vocês, em relação à parte de como vocês podem congelar o movimento. E sempre deem prioridade para vocês terem muita nitidez, sempre deixem o brilho um pouco mais baixo, e isso vale para o celular, tá? Então, o brilho, quando eu digo, é em relação à fotografia mesmo. Então, você vai tirar uma foto, você abriu sua foto, sua câmera lá, por exemplo, no iPhone, você aperta e ele vai aparecer o foco. Então, você vai ter o foco, e lá você pode dar esse comando de abaixar, ou subir a exposição. Geralmente, a exposição que você focar e o iPhone sugerir, é a melhor para que fique bem exposto. Porém, se você quiser ter mais essa nitidez e ajustar depois na pós-produção, você pode também. E é uma coisa que eu recomendo fortemente dentro da fotografia de celular. Foco é essencial na vida, e isso vale para a fotografia também. Então, as suas fotos, elas sempre devem estar direcionadas com o foco para o seu objeto principal. Então, por exemplo, esse celular, ele deveria estar em foco agora, e eu estar mais desfocado. Por exemplo, minha mão agora, ela está mais focada em minha cara, eu espero. Isso vai servir, isso parece uma coisa muito simples, porém, é extremamente necessário que vocês sempre tenham o foco bem direcionado no que você quer contar de história. Então, se o seu objeto principal é uma pessoa, então você precisa focar naquela pessoa. Se o seu objeto principal é uma paisagem, a sua paisagem inteira deve estar em foco. Então, não adianta você focar só na parte da frente e querer que a paisagem apareça no final. Por exemplo, no fundo da imagem. Então, é interessante que vocês estejam sempre se atentando, porque é muito importante que esteja direcionado o foco para aquilo que é correto. Hoje em dia, você tem a automação no celular, que geralmente reconhece o rosto de pessoas. Para a fotografia de pessoas, é sempre essencial o foco nos olhos, e isso o celular meio que já automatiza. Mas caso você esteja gravando um vídeo, ou alguma coisa mais manual, também é interessante você sempre estar se atentando a isso. E para que também não perca muito o foco, é interessante você ter uma mão instável, caso você esteja, por exemplo, gravando um vídeo. Então, sempre apoiando bem o cotovelo contra o corpo, você tendo mais ou menos essa distância aqui do corpo. Por que você vai conseguir controlar bem com os seus movimentos, é o seu corpo inteiro mexendo. Então, basicamente, essa é uma outra dica de como você pode estar melhorando os seus vídeos também. Afinal, a fotografia, ela também serve muito bem para vídeos. Então, na verdade, para você criar um vídeo, você precisa ter uma fotografia antes. Então, basicamente, são várias fotografias tiradas ao mesmo tempo. Então, também entra nisso a importância de você ter uma boa direção de fotografia, mesmo que seja para gravar vídeos. Bom, na fotografia existem algumas regras de composição. Por que eu fiz regras assim? Entre aspas. Então, as regras de composição, elas, na verdade, são nortes que você pode estar tomando dentro da sua fotografia para você poder contar uma história ou não. Então, ou ter uma narrativa diferente. Então, dependendo mais ou menos do que você quer contar, cada uma vai ter uma função. Eu vou explicar elas para vocês agora bem ligeiramente. Claro, isso tem um sentido muito mais profundo na hora de você compor uma cena, alguma coisa. E, então, claro, e todos os objetos têm que estar contando alguma coisa com isso também. Beleza? Mas eu vou estar dando uma passada com vocês agora por cima para vocês saberem, pelo menos, que elas existem. Primeiro, vamos falar da mais famosa delas, que é a regra dos terços. A regra dos terços, basicamente, consiste em você dividir todo o seu quadro em três, em duas linhas verticais e duas linhas horizontais. E nessas interseções que elas tiverem dentro do quadro, elas vão compor a regra dos terços. Nesse exemplo aqui, eu estou bem centralizado, então, podem perceber que eu ocupo muito mais esse espaço. Então, é uma outra técnica. Mas ela é justamente utilizada, geralmente, quando você quer passar uma sensação... Você quer contextualizar um objeto e quer contextualizar ele com outra coisa no fundo, geralmente. Então, é uma função que você pode estar utilizando a regra dos terços. Então, tem alguns exemplos de fotografia agora que vocês podem estar vendo aí na tela de como ela é composta. Você tem regra de padrão também, que ela se assemelha a uma simetria em relação a linhas horizontais, verticais. Podem ser quaisquer coisas que tenham padrão. Pode ser, por exemplo, uma plantação de eucalipto. Ela tem um padrão vertical. Você pode reconhecer aquilo dali como várias árvores ali. E isso é agradável. Então, mas que elas sempre estejam, geralmente, numa mesma linha, numa mesma direção, para gerar essa sensação de simetria e que seja cada vez mais agradável ao olhar humano. Então, geralmente, o padrão é utilizado nesse sentido. Você também tem a técnica de textura. A técnica de textura consiste em você realçar bem um terreno ou algum tipo de textura que tenha, por exemplo, uma parede que tenha bastante granulado ou coisas no mesmo sentido. Essa técnica consiste, basicamente, em que você tenha uma textura bem que parece que está saltando da fotografia. Então, cada vez mais, isso pode ser já registrado na fotografia e que com contraste, geralmente, ela saia. Ela tem essa sensação de que aquilo realmente é rugoso ou realmente tem algum tipo de toque, de sensação nesse sentido. Nós também temos a técnica de ponto de fuga. A técnica de ponto de fuga, ela consiste, basicamente, em linhas que elas vão sempre apontando por uma mesma direção. Geralmente, essas linhas, elas sempre convergem para um ponto de fuga. Ele vai acabando porque a sua visão, ela converge para aquele... para onde as linhas estão indicando, mas a visão vai acabando. Ou ela pode ir, na verdade, indo. Isso vai dependendo da sua intenção com a fotografia. Mas é uma técnica muito interessante. Ela é bem usada em ruas, por exemplo. Aquelas ruas, elas geralmente vão entrando, entrando, entrando. Então, você pode se apanhar em elementos ou algumas coisas assim que vão mostrar que o ambiente é grande também. Então, é uma boa técnica para você estar utilizando. E existem outras técnicas também, como a proporção áurea, que ela já é uma técnica mais complexa. Ela consiste em uma equação matemática que é usada desde os tempos antigos. Ela é reconhecida também por parte da natureza e o formato mais comum é de que ela vai fazer uma espiral até chegar num ponto específico dentro da imagem que ali, por exemplo, pode estar seu objeto principal. E a imagem vai começando a ter mais elementos a partir dos quadrantes que elas vão sendo preenchidas. Então, isso é uma técnica. Pode ser ao contrário também. Enfim, isso vai depender da sua expertise de como você vai estar mexendo. Isso também pode ser editado. Então, talvez você encontre uma razão da proporção áurea dentro de uma foto e você pode cortar ela. Você pode fazer esse formato. Isso pode ser ajustado na edição também. E a melhor de todas, na minha opinião, com certeza é não ter regra. A melhor parte da fotografia é que a gente pode explorar os mais diversos tipos de composições que você pode estar explorando. Então, você não precisa necessariamente se até a essas regras. Elas são apenas para você poder se apoiar e ter um pequeno começo, uma boa referência. É uma boa base de você ter sentidos narrativos na hora de você compor uma foto. Então, indico para todos que vocês acompanhem essas regras de fotografia, mas também que ousem que estejam aptos a explorar porque a fotografia é maravilhosa. Ela sempre vai te levar a se arrastar no chão, a se arrastar na rua em alguns momentos. Ainda mais com a fotografia de celular que a grande vantagem da fotografia de celular é que ela está no seu bolso, ela está com você. Então, você não precisa de um equipamento gigante por aí para você estar levando para outro lugar ou um equipamento super caro, uma coisa que te acompanha. Então, essa é a grande vantagem. isso vai te levar a explorar muita coisa. Ele é um equipamento compacto, ele é um equipamento que vai te ajudar a... ele é mais leve também, então, tem suas vantagens você fotografar com o celular. E temos a última parte que, na minha opinião, é uma das partes mais interessantes que é a parte da edição. Com certeza, todas as fotos que você consegue editar no seu celular, elas ficam muito, muito mais interessantes. Então, na minha opinião, é uma das... um dos processos, uma das partes mais legais dentro da fotografia. é a parte que eu mais gosto, é a parte da edição. Mas, para isso, eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou precisar que você comente se você quer um módulo de edição, porque é um assunto super complexo, um assunto que eu vou conseguir trazer bastante coisas aqui para vocês interessantes, e eu preciso contar com o apoio de vocês, para que vocês deixem aqui nos comentários para a gente se vocês querem um Arcafoclass sobre edição de fotografia com o celular. Eu vou usar programas gratuitos para que vocês possam ter... todos tenham acesso, não precisa ser nada profissional, e até mesmo indicar para vocês onde vocês podem estar mexendo nessas fotografias dentro do seu próprio celular. É importante que vocês entendam o conceito dessas... da edição, porque aí, a partir disso, vocês vão conseguir mexer em qualquer aplicativo e conseguir extrair tudo o... tudo que a edição tem a oferecer para vocês, beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje do Arcafoclass, espero que tenha sido proveitoso para você, e qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários para a gente que a gente vai estar respondendo vocês, e sugestões de vídeos também são bem-vindas, então, muito obrigado por você que assistiu com a gente até agora, e esperamos vocês no próximo Arcafoclass. Valeu! Então é isso aí, empresário, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixe o seu comentário aí embaixo, com as suas dúvidas, e se você chegou até o final aqui, comenta Arcaf, que a gente vai saber, e é muito gratificante para nós, quando as pessoas usam para o seu negócio, para o seu projeto, um pouco do que a gente sabe, ok? Deixem temas também de aulas que vocês queiram, que quem sabe é um tema que a gente possa passar para a nossa equipe, fechou? Um abraço, nos vemos, e compartilhe com a galera aí que você conhece, com os empresários, com as pessoas que querem crescer, tamo junto, até o próximo! Tchau! 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 Tchau!